A Aparecida começou hoje um mutirão com 65 profissionais para o combate ao mosquito da dengue. Elas fazem uma varredura nos bairros com o maior número de casos da doença. Mais de 10 mil imóveis vão ser visitados. Só este ano, a Aparecida tem mais de 4.300 casos de dengue notificados. Aos 90 anos, o seu Joaquim é um ótimo exemplo que deveria ser seguido por todos. Ele cuida direitinho dos vasos de plantas, potinhos de água e tudo mais que possa virar criadouro do mosquito da dengue. Os agentes olharam cada cantinho do quintal da casa dele e estava tudo perfeito. O senhor está de parabéns, o senhor continua sempre assim. Na casa do Antônio Carlos, o dever de casa também está sendo feito direitinho. Nenhum foco de larvas foi encontrado pelos agentes. A gente pede para o senhor continuar cuidando, porque é perigosa a doença, ainda mais para a senhora. Mas nem todos são cuidadosos assim. Em Aparecidos, agentes de saúde fazem um mutirão para combater o Aedes aegypti, que além da dengue, transmite a zika e chikungunya. A Força Tarefa reúne 65 profissionais que fazem uma varredura nos bairros, visitando casas, comércio e recolhendo pneus descartados incorretamente. O material é encaminhado para uma empresa de reciclagem de pneus. O seu Ocimar é dono de borracharia. Ele sempre junta os pneus para entregar à prefeitura e elogia o trabalho dos agentes no bairro. Eles têm sempre colhido os pneus aí, não têm deixado de acumular não. Tem sido muito bom, bom mesmo. E o problema existe mesmo onde não tem ninguém morando, como aqui nesse lote. Mas a ação descuidada, o ato de jogar lixo aqui nesse lote, acabou trazendo como consequência a presença de larvas do mosquito da dengue. E o senhor encontrou o potinho assim, do jeito que ele está, né? Assim, desse jeito aqui ali no chão, cheio de larva já. Ou seja, tudo indica que já está aqui há muito tempo. Já deu tempo do ovinho eclodir. Eclodir, né? E o que acontece? É importante a gente olhar porque até mesmo a tampinha de garrafa, ela pode dar a larva do mosquito. Só este ano, a Aparecida registrou mais de 4.300 casos de dengue na cidade. A prefeitura reforça a necessidade de união de todos no combate ao mosquito. A população é a nossa grande aliada, né? As pessoas têm que entender que o mosquito é o nosso inimigo. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Quando a população, o poder público sozinho não consegue combater o Aedes.